E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste, de último dia na terra O vídeo de hoje tá top, essa imagem aí, eu sei que muita gente já postou Mas eu vou trazer a minha opinião e gostaria que vocês, irmão inscrito aí Que tão fielzão com o Tubarão, deixa no comentário o que vocês acham, tá galera? Se esse vídeo aqui bater 500 likes, eu vou trazer um vídeo fodástico amanhã Sobre uma possível nova atualização aí, tá galera? Que vai vir de Halloween, que vai ser topzera demais, beleza? Mas vamos lá, vamos lá galera, vamos lá que eu vou explicar pra vocês aqui o que eu acho, tá? Isso daqui é um motel, o nome do motel aqui ó, Stukens Stukens, negócio assim né, Stukens, uma parada desse tipo Cara, isso aqui é um novo mapa ali, eu vou tá mostrando pra vocês como que tá o mapa lá da... Do jogo, os espaços onde acredito eu que deva aparecer esse motel aqui, show de bola Repara aí galera, que aqui ó, tem o nosso personagemzinho aqui ó, no cantinho aqui Aqui tem os latões de lixo, a imagem tá mais ou menos né, tá meia boca Tem os latões de lixo aqui, o motel aqui ó, vai ser igual a delegacia Um andar só, então vamos contar no dedo aí, nós temos hoje o bunker A, temos o bunker B, inativo né Nós temos... é... a delegacia, temos a fazenda Temos mais o que de evento galera, agora tem o evento de carvalho lá, daquela parada de carvalho lá Cara, o jogo tá ficando muito irado, tá ficando com muitas coisas Infelizmente não tem o multiplayer, mas dá pra você se divertir bastante, tá? Eles tão agitando pra poder trazer o multiplayer Ok, então essa primeira imagem aqui cara, deixa uma imagem do lado de fora Tem uma estrada aqui, não sei pra que que vai servir essa estrada, tá? É a primeira coisa que teve no jogo aí, nego de estrada, eu não tinha visto ainda Aí aqui vai ser o estacionamento do... do motel aqui ó, tá vendo aqui ó E beleza, tá? Vou passar pra próxima imagem pra gente dar uma analisada legal Beleza, chegamos aqui nessa imagem aqui de dentro dos quartos, dos cômodos Que nós temos aqui, vamos analisar direitinho aqui, o que que pode ter de bom aqui e o que não pode ter Vamos lá, vamos reparar aqui, aqui repara que tem um gordão aqui, tá? Tem aquele gordão lá, infectado lá Beleza, aqui ele tá nesse cômodozinho aqui ó Aqui parece que é a... o quarto, a sala, cara, é tudo junto né? É porque é um cômodozinho né? Aqui ó Ah, tá certo cara Aqui é um cômodo e aqui é outro, caraca Por que? Se liga aqui ó, nesse daqui ó Não tem porta aqui, então deve ser uma coisa só, deve ser só pra cá ó Ó, deve ser esse cômodo aqui e mais esse daqui É que tu entra por aqui, beleza Repara que aqui tem dois zumbis aqui ó Tem um aqui embaixo aqui meio cortado, tem outro aqui Tu entra aqui, aí aqui tem... Tem um espaçozinho aqui, tem um guarda-roupa, tem uma cama Tem uma... Um móvelzinho ali ó E aqui tem o banheiro, tá vendo aí ó Pia, o vaso no mínimo tá aqui no cantinho aqui Tem outra porta aqui Aqui embaixo aqui galera, também tem uma cama aqui Ó, tem um guarda-roupa aqui, tem um banheiro Beleza? Até então, beleza E aqui é outro cômodozinho aqui ó Também é a mesma coisa ó, tá vendo? Rapaz, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui Tem sete cômodos só nessa imagem aqui cara Topzera demais ó Porra, tem uma televisãozinha aqui top aqui também Que eu tô precisando da televisão né? Que a minha deu queimou Vou vim buscar aqui galera, vou vim buscar aqui Show de bola, imagem irada Topzera demais Muito top cara, muito top Vamos ver a outra imagem aqui Repara aí galera, que nós estamos aqui na piscina do lado de fora Caraca, que imagem top Que que deve ter nessa piscina aqui ó Repara que a piscina tá totalmente suja Tem um cone lá Tem essa parada de madeira aqui Tem aquela ali, aquela aí daquele banco que fica do lado de fora da piscina Um espaço muito vazio aqui ó Nada Na piscina aqui, a água toda suja Aqui nós temos a churrasqueira Essa churrasqueira aqui Quem já viu o vídeo do tubarão pegando essa churrasqueira lá no Na floresta Acho que foi na floresta né? Pegou uma churrasqueira dessa daí Boladona tá? Então a gente pode trazer ela pra cá Pra fazer aquele churrasquinho maroto Já precisou Será que churrasco de zumbi é gostoso cara? Beleza Deixa aqui nos comentários o que vocês acham aqui Será que aqui dentro vai ter algum loot pra gente pegar? Ou vai ser só um enfeite Sei lá cara Sei lá Lembra aquele evento do xing ling lá? Tinha um laguinho com os peixes Só que você não conseguia cair no lago né? Era só um enfeitezinho aí Beleza Show de bola Achei maneiro essa imagem aqui Tá maneirinha Agora pessoal A imagem Por um outro ângulo que a gente tava vendo tá? Eu tava vendo aquela imagem lá Beleza Tá vendo aqui ó Aqui é o fim São os quartos ó Um, dois, três É uns quartinho maneiro Aqui ó Tem um zumbi logo aqui na porta Tem outra aqui Tem mais dois aqui Protegendo cara Rapaz E cada Cada Quarta Quarto desse aqui de Do motel Tem um zumbi né galera E zumbizinho Tudo fraquinho Não tem zumbi diferente aqui Não tem um boss Entendeu? O que eu tô vendo aqui São zumbi fraquinhos aqui De boa pra gente tá? Eliminar ele Vai ser tranquilinho Tranquilinho Isso daí Não vai ser dificuldade nenhuma Acredito eu ó Esse aqui tá até com a camisa Número 20 Beleza Sempre teve né Mas ó Tem uma porta aqui Vamos ver se a gente consegue Aprofundar mais um pouquinho Nas outras imagens Ó Tá vendo aqui galera Agora dá pra gente ter uma ideia Mais ou menos da imagem Tá? Aqui a parte do estacionamento Aqui faz um L Tá vendo? Faz um V Um L Sei lá E aqui tem uma caminhonete Aqui ó Topzeira Caminhonetezinha aqui ó De gás Tá vendo? Tá transportando gás aqui pro hotel Porque aqui tem que Tem a parte da alimentação A cozinha Essas coisas Eu preciso desse gás aí ó Tem até um gás caído aqui Porque no mínimo zumbi Ocupou o espaço todinho ali A porra daria com o meu E agora Quem toma conta do pedaço aí Do motel aí São os zumbis Beleza? Uma parada que eu não reparei Cara Eu nunca reparei Zumbi Mulher É Zumbi Mulher Boa Boa Não lembro galera Não lembro se tem zumbi Mulher Vai deixando no comentário O que vocês acham aí Porque eu não lembro Papo 10 Não lembro mesmo Tem a janelinha aqui ó Show de bola Quebrada aqui ó Tá vendo aí ó Tá de boa Tá de boa Vamos na outra Pra gente ver Ó Aqui tem outro Como aqueles dois Que eu falei pra você No começo do vídeo né Aqueles dois ali Tem um carpetezinho aqui Show de bola Tem um zuntulhozinho aqui ó Porra daria com o meu aqui ó Tem uma paradinha aqui ó De bar Tá vendo aqui as garrafinhas Que opa É o lugar do tuba né É o lugar do tuba Sentar ali né Depois que matar todo o zumbi Pegar um uísquezinho Uma geladinha ali E mandar bala Tá galera Tem uns quadrinhos aqui Cara muito da hora mesmo Muito bem bolado É Akefi Tá de parabéns Tá trazendo vários eventos Pra gente Tem que ser evento fixo Porque se hoje Você tiver a fim De invadir uma floresta Nível 3 Você invade Quem invadiu o banco Que você invade Quem invadi A fazenda Quem invadiu lá O território do Big Yoni Que agora tá com a esposa dele lá Que ela Feiozona lá né galera A fazenda também é top Tem uma parte aqui dentro Aqui que eu quero identificar Que que é isso aqui cara Aqui a recepção Provavelmente a mulher Fica aqui né Geralmente costuma ser mulher Na recepção Mas É Aqui tem a paradinha Repertar o sininho Aqui tem um Aqui eu acho que Seria Um escritório né galera Seria mais um escritório Que o banheiro Aqui seria a sala de câmeras Não Aqui acho que seria Cozinha né cara Sei lá Pô Tá com a paradinha aqui Mas não parece que é negócio De câmeras Entendeu Não tem sala de câmeras né É Não tem Não tem Agora galera Tomando essa imagem Aqui de fora Aqui Novamente Novamente aqui Pra vocês terem uma ideia Olha isso Agora só que ela tá Tá mais focada Tá com mais um Tem um hidrante Zinho aqui As lixeiras que eu falei Aqui ó Tá o lixo aqui Tá o nosso personagem Chegando ali peladão né O começo de cueca né O começo de cueca E tá ali ó galera Tá ali Eu achei da hora mesmo Achei muito massa Aqui a entrada Tá Principal Vai deixando nos comentários O que vocês acham aqui Quando que vai ver Essa atualização Eu acho que essa atualização De repente Pode ser que venha Essa semana Por que? Essa atualização Deve vir antes Da atualização de Halloween Cara E o Halloween Tá chegando Beleza E a atualização de Halloween Vem com aqueles itens Diferentes lá De parada top Tá Então vamos botar o like Aí se esse vídeo bater 5 mil 5 mil likes Eu não sei Não chega né Vocês Não estão Seguindo o tubarão Vou bater 5k de views Imagina 5 mil likes 500 likes galera 500 likes nesse vídeo aqui Vou trazer um vídeo maneiro amanhã Um vídeo top Independente de dizer 500 likes ou não Eu vou trazer o vídeo Beleza Eu vou trazer o vídeo Porque é topzeira É topzeira mesmo Então galera É o seguinte Eu voltei nessa imagem aqui Porque eu postei um vídeo Mais cedo E ninguém viu A verdade é essa O Youtube não levou pra vocês E vocês não Conseguiram ver No canal aqui do Tuba Tá Eu trouxe essa Esse vazamento aqui No Brasil Foi o primeiro canal A trazer Essas informações Do vazamento Do Halloween Tá galera Vai ter essa bancada aqui Beleza Isso é pra quem não viu Tá Vai ter essa bancada Diferente aqui Nós vamos ter vela Flua Vamos ter essa pedra aqui Que eu não sei Que porra é essa Tem aqui ó As lápis As paradas topzinhas Né lápis Que se fala Não sei nem como é Que se fala Essas paradas de cemitério Aí cara Não é comigo Não tem jeito Nunca gostei De me aprofundar Essas paradas Tubarão Porra Tem um cagaço Fundo desses lugares Cara Mas vamos que vamos Aqui ó Vamos ver aqui ó Olha isso cara Parece que é de nível 3 Nível 1 Nível 1 Nível 2 E nível 3 Beleza Eu não sei Se você vai pegar E vai jogar Aqui na bancada Pra produzir esses itens Ou você vai pegar Esses itens E vai jogar na bancada Pra trocar por alguma Outras coisas Eu acredito que você vai pegar E vai trocar Igual no evento Que a gente fez Do Halloween passado Que a gente ficava pegando Aquelas lápidezinhas lá Tá vendo Lembra que ela já Tu vinha a capar E às vezes a lápide Vinha com aquele gás né Cara Não vinha nada Te trollava Porra Você tinha que sair correndo Que se não tu morria Rapidamente tá E aqui tem outra imagem Aqui que eu vou mostrar Pra vocês Tá vendo aí ó Galera Tá vendo esse Essa caveira aqui ó Fica olhando essa caveira aqui Cara ó Fica olhando Vê se ele é igualzinha Cara A orelha rosa aqui ó Igualzinha a essa cara Orelha rosa Tem a paradinha aqui Do olho azul Uma paradinha diferente Cara Diferente mesmo Mas Sombria demais Cara Sombria demais Isso daqui puxa um pouquinho Mais pro lado do Grinsoul Tá galera Mas deixa no comentário Quem tá afim Que o Tubarão traga Vídeo de Grinsoul Aí beleza Porque o Grinsoul É assustador Cara É assustador mesmo Não sei nem como é que tá o jogo Se o jogo tá bom Ou não Vai deixando nos comentários Quem tá jogando o Grinsoul Aí pro Tubarão Ficar ciente das paradas aí Mas era essa parada aí galera Que eu queria trazer pra vocês aí ó Olha isso aí ó Vamos ver novamente as imagens aí Beleza Essa imagem Pega todo o ambiente Todo o mapa Como que vai funcionar Tá Ah tem um letreiro aqui ó Tem um outdoorzinho aqui Que eu não tinha visto Tá vendo ó Motel Não sei o que lá ó Estuquei Estuquei Beleza Então galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado Vai deixando nos comentários O que vocês acham Tá Vai deixando que é muito importante Aí ó Eu gostaria muito também De pedir desculpa a vocês Que eu não tô conseguindo comentar O comentário de vocês Tô dando coração Mas tá complicado O trabalho lá Tá osso Então chego correndo Pra gravar o vídeo Pra vocês Beleza Peço mil desculpas Se o vídeo não tá 100% com qualidade Mas tô me esforçando Galera Tô me esforçando muito Porque Tá osso de verdade Valeu Brota o like aí Tamo junto Abração Fui